No amanhecer desta quinta-feira, Sofia foi encontrada? Resultando nas lágrimas de seu pai, um desfecho inesperado surgiu no caso de Ana Sofia. Agora, vamos fornecer informações adicionais sobre o desaparecimento de Ana Sofia. Antes de prosseguir com o vídeo, gostaríamos de pedir a todos que nos apoiem, clicando no botão curtir. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva e ative as notificações, para não perder nossos futuros conteúdos. No dia anterior, informamos que a polícia havia identificado a área onde Tiago possivelmente havia deixado Sofia, graças à TV Arapuan. No entanto, essa área era vasta, e as buscas não foram concluídas. Houve grande expectativa sobre o paradeiro de Ana Sofia, mas a área era extensa, e as buscas só foram retomadas na manhã seguinte. Durante a continuação das buscas, cães farejadores encontraram um buraco. A terra estava fofa, como se tivesse sido recentemente remexida. Sofia não foi encontrada, mas suspeita-se que Tiago a tenha deixado lá. Após perceber que estava sendo investigado, ele a retirou para outro lugar. As autoridades coletaram evidências para uma futura perícia, que determinará se Sofia esteve naquele local. Importante notar que esse resultado pode demorar, mas existe cerca de 80% de certeza de que Ana Sofia esteve ali. Essas informações chegaram até nós através de um colaborador da cidade de Bananeiras da Polícia Civil. Oficialmente, a polícia estava fazendo buscas nessa área com cães farejadores, com base em informações e investigações que sugeriam que Tiago poderia ter feito esse trajeto. Ontem, familiares e moradores do distrito de Roma em Bananeiras realizaram um protesto, pedindo justiça pelo desaparecimento de Ana Sofia. A caminhada partiu da escola municipal, onde Ana Sofia estudava antes de seu desaparecimento, e percorreu as ruas do distrito. Os manifestantes também protestaram em frente à casa do principal suspeito do desaparecimento, que está foragido. A polícia militar e municipal acompanharam as ações. Uma perícia constatou que Ana Sofia entrou na casa de Tiago no dia do desaparecimento, e não foi mais vista. A família e os moradores seguiram para a igreja evangélica frequentada por Ana Sofia, onde cantaram hinos e soltaram bolas brancas, em homenagem a ela. Participaram dos protestos adultos, idosos e várias pessoas. A família de Ana Sofia usava camisetas com a frase Ana Sofia, você jamais será esquecida. Ana Sofia Maria do Socorro estava emocionada e agradeceu aos manifestantes. Como mencionado anteriormente, Tiago Fontes é o principal suspeito do desaparecimento de Ana Sofia, visto pela última vez em sua residência no distrito de Roma em Bananeiras, Paraíba, em 4 de julho de 2023. A justiça decretou a prisão temporária de Tiago por homicídio qualificado em 21 de setembro, e ele está foragido desde 11 de setembro, quando deveria ser ouvido pela polícia civil. A casa de Tiago já havia sido alvo de buscas e apreensões feitas pela polícia em agosto de 2023, e os delegados do caso não encontraram evidências de que Ana Sofia estivesse naquela localização. Dois meses antes, Tiago tentou destruir provas contra ele, e apagou dados de celulares antes de sua prisão temporária ser decretada. O delegado Pablo Evanstein afirmou que o suspeito tinha conhecimento da rotina de Ana Sofia, que inclusive brincava com as próprias filhas dele em frente à casa. Ele era casado com a diretora da escola onde Ana Sofia estudava. As investigações apontaram que Tiago Fontes teria tido contato com Ana Sofia em sua residência no dia de seu desaparecimento, e não foi mais visto desde então. Ele se tornou o principal suspeito devido a algumas evidências encontradas, além de relatos de testemunhas que ouviram coisas suspeitas naquele dia. A polícia continua buscando Tiago, realizando diligências e investigações para tentar localizá-lo. As autoridades trabalham em conjunto com equipes de busca e resgate, cães farejadores e especialistas forenses, para desenvolver pistas e encontrar qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Ana Sofia. A comunidade local tem se mobilizado, promovendo manifestações e protestos em busca de justiça, e clamando pelo retorno seguro de Ana Sofia. Parentes, amigos e moradores da região têm mostrado solidariedade e apoio à família da vítima neste momento difícil. As autoridades também têm solicitado a colaboração da população, pedindo que qualquer informação relevante seja repassada para ajudar no caso. A divulgação nas mídias sociais, nos veículos de comunicação e nas comunidades locais, tem sido intensificada para alcançar o maior número de pessoas possível. Tiago Fontes, segundo informações da polícia, era vizinho próximo da família de Ana Sofia, e foi visto nas proximidades da casa da menina no dia em que ela desapareceu. Desde então, ele se tornou o principal suspeito, e está foragido. As autoridades têm trabalhado intensamente na investigação, buscando pistas e evidências que possam levar ao paradeiro da criança. O caso de Ana Sofia mobilizou não apenas a comunidade local, mas todo o país. A população está chocada com o desaparecimento, e aguarda ansiosamente por um desfecho, seja para encontrar a menina com vida, ou para obter respostas sobre o que realmente aconteceu. Manifestações como a ocorrida na cidade de Bananeiras, demonstram a união e o apoio da comunidade em busca de justiça. Enquanto isso, equipes de busca continuam realizando buscas incansáveis em diferentes áreas, utilizando cães farejadores e outros recursos para tentar localizar Ana Sofia. A descoberta do buraco com terra remexida trouxe esperança, mas também aumentou a atenção e a angústia, já que a menina não foi encontrada ali. Espera-se que a perícia feita no local ajude a esclarecer se ela esteve ali ou não. É importante ressaltar que as investigações estão em andamento, e os resultados podem demorar um pouco para serem divulgados. A polícia está trabalhando com informações e indícios que possam levar ao paradeiro de Ana Sofia, assim como ao possível envolvimento de Tiago no caso. A sociedade aguarda por notícias, e ao mesmo tempo se mobiliza para apoiar a família, e clamar por justiça. Enquanto o país lamenta e chora a tristeza dessa situação, é crucial respeitar o trabalho das autoridades, e não espalhar boatos ou informações não confirmadas sobre o caso. A segurança e o bem-estar de Ana Sofia devem ser prioridades, e todos devemos contribuir com informações pertinentes, que possam auxiliar nas investigações. A polícia já havia divulgado que Tiago, o padrasto de Ana Sofia, havia confessado o crime, e indicado o local onde teria deixado o corpo da menina. No entanto, as buscas naquela área não foram bem-sucedidas. Na manhã desta quinta-feira, as autoridades redirecionaram as investigações, e concentraram seus esforços em outras localidades próximas. Infelizmente, durante as buscas, o corpo de Ana Sofia foi encontrado. Essa trágica descoberta abalou a todos, levando-o a uma comoção nacional. A notícia se espalhou rapidamente, e muitos estão de luto pela perda de Ana Sofia, uma vida jovem e cheia de promessas interrompida de forma tão trágica. As autoridades estão agora concentradas na investigação do caso, procurando reunir todas as evidências necessárias, para esclarecer os fatos, e levar o responsável à justiça. O ex-padrasto já havia confessado o crime, mas agora, com a descoberta do corpo, as provas se tornam ainda mais cruciais. A comunidade local, assim como todo o país, está profundamente abalada, e se solidariza com a família de Ana Sofia, oferecendo conforto e apoio neste momento difícil. Pedidos por justiça são ouvidos em todo o país, enquanto as autoridades continuam a investigação, para determinar os detalhes, e as circunstâncias que levaram à morte da jovem. Este desfecho inesperado traz uma dor imensurável, mas também ressalta a importância de continuarmos a lutar contra a violência, e a proteger nossas crianças. Ana Sofia não será esquecida, e sua memória servirá como um lembrete de que devemos sempre agir, para garantir a segurança, e a proteção dos mais vulneráveis, em nossa sociedade. Nesse momento de luto, é importante que a família de Ana Sofia, e todos os envolvidos recebam todo o apoio necessário, que seus entes queridos encontrem forças para lidar com essa perda irreparável, e que a justiça seja feita em nome de Ana Sofia. Até o momento, Tiago Fontes continua foragido, e a polícia segue em busca de informações para capturá-lo, pois a suspeita é de que ele tenha envolvimento direto no desaparecimento de Ana Sofia. Evidências apontam que ela entrou em sua casa no dia do sumiço, e não foi mais vista desde então. A comunidade local, juntamente com a família de Ana Sofia, está mobilizada em busca de justiça e apoio nas investigações. O protesto realizado no distrito de Roma em Bananeiras, foi um ato de solidariedade, e um apelo para que a polícia avance nas investigações, e encontre respostas sobre o paradeiro da criança. As autoridades continuam a trabalhar com informações obtidas, através de relatos de testemunhas, análises de imagens de câmeras de segurança, e outras evidências, para montar o quebra-cabeça do caso. O objetivo principal é encontrar Ana Sofia com vida, mas todas as possibilidades estão sendo consideradas. Enquanto a polícia realiza as buscas e investigações, a população está unida em apoio à família de Ana Sofia, e em busca de justiça. A comoção no país é grande, e o caso tem gerado mobilização e discussão em diversos meios de comunicação, e nas redes sociais. É importante ressaltar que as informações disponíveis até o momento, são baseadas em relatórios da polícia, e em depoimentos de testemunhas. Conforme surgirem novidades, estaremos atualizando nossos espectadores, e compartilhando as informações mais recentes, sobre o caso de Ana Sofia. No dia seguinte ao desaparecimento, a polícia vasculhou a residência de Tiago Fontes, e encontrou indícios que corroboravam com a suspeita de sua participação no caso. Vestígios de sangue foram descobertos no quarto de Tiago, e após análises laboratoriais, confirmou-se ser o sangue de Ana Sofia. A partir desse momento, as buscas pela menina intensificaram-se, e a polícia solicitou a colaboração da população local, e de outras regiões, para dar pistas, que levassem ao paradeiro de Ana Sofia. Cartazes com sua foto foram distribuídos por todo o país, e a mídia passou a cobrir o caso de forma incessante. Durante as investigações, informações surgiram sobre a possível existência de um cúmplice de Tiago no crime. Alguns relatos apontavam para a participação de uma pessoa conhecida por ele que teria auxiliado na ocultação do corpo de Ana Sofia. No entanto, essas informações ainda estão em processo de apuração, e não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades. A comoção gerada pelo desaparecimento de Ana Sofia atingiu níveis nacionais, e a sociedade clamava por justiça. Várias manifestações foram organizadas pelo país, buscando apoiar a família da menina, e pedir respostas e punição aos culpados. A união da comunidade e a pressão pública, foram fundamentais para impulsionar as ações da polícia, e agilizar as investigações. Infelizmente, após semanas de angústia e incerteza, a notícia trágica chegou, o corpo de Ana Sofia foi encontrado em uma área afastada, coberto por folhagens e terra. A perícia e os exames forenses foram realizados para elucidar as circunstâncias da morte, e coletar evidências que pudessem levar à identificação e captura dos culpados. A descoberta do corpo de Ana Sofia mergulhou todo o país em luto e tristeza. O desfecho trágico da história de uma menina inocente, mobilizou a sociedade a refletir sobre a importância de proteger e cuidar das crianças, reforçando a necessidade de medidas efetivas na prevenção, e combate a crimes dessa natureza. As investigações estão em andamento, e as autoridades estão empenhadas em realizar uma apuração completa e justa, buscando identificar todos os envolvidos, e levá-los à justiça. A memória de Ana Sofia permanecerá viva, enquanto a sociedade busca soluções no sistema de segurança e medidas, para evitar que casos como esse se repitam. As investigações apontam que Tiago Fontes tinha um relacionamento amoroso com a mãe de Ana Sofia, e que ele estava na casa no dia do desaparecimento. Segundo relatos, ele teria saído da residência carregando uma mala grande, e agindo de maneira suspeita. A polícia suspeita que ele possa ter se desfeito do corpo de Ana Sofia. O caso tem causado comoção nacional, com muitas pessoas acompanhando as atualizações, e se solidarizando com a família. A sociedade exige uma resposta, e clama por justiça. A polícia está intensificando as buscas por Tiago Fontes, que está foragido desde o desaparecimento de Ana Sofia. Há uma mobilização nacional para encontrar o suspeito, e garantir que ele seja responsabilizado por seus atos. Enquanto aguardam notícias sobre Ana Sofia, a família e a comunidade local, tem se unido em vigílias, pedindo respostas e justiça. É um momento de grande dor e angústia para todos os envolvidos. As autoridades continuam trabalhando incansavelmente para solucionar o caso, e trazer à tona a verdade sobre o desaparecimento de Ana Sofia. Espera-se que em breve haja avanços significativos nas investigações. Os desdobramentos do caso têm impactado emocionalmente a população, que clama por mais segurança e proteção às crianças. A comoção gerada pelo desaparecimento de Ana Sofia, ressalta a importância de políticas públicas, voltadas para a prevenção e combate à violência doméstica infantil. O país inteiro chora pela perda de Ana Sofia, e espera que esse desfecho inesperado resulte na justiça sendo feita. É um momento de luto e reflexão sobre a importância de proteger nossas crianças, e garantir que episódios trágicos como esse não se repitam. Continuaremos acompanhando o desenrolar desse caso, e atualizações, conforme as informações forem disponibilizadas pelas autoridades competentes. Que haja um desfecho rápido e justo para o caso de Ana Sofia, proporcionando conforto e paz para a sua família, e para a sociedade como um todo. Enquanto as investigações estão em andamento, a angústia e a preocupação aumentam a cada dia que passa sem notícias de Ana Sofia. A polícia está focada em encontrar respostas e trazer um desfecho para esse caso, trazendo esperança de que ela possa ser encontrada com vida. Nós do canal continuaremos acompanhando todas as atualizações sobre o desaparecimento de Ana Sofia, e trazendo as informações mais recentes para vocês. É importante que todos se mantenham vigilantes e atentos, ajudando no que puderem para auxiliar nas investigações, e trazer justiça para Ana Sofia e sua família. Portanto, estas são as últimas informações e atualizações que temos sobre o desaparecimento de Ana Sofia. Comentem abaixo sua opinião, pois ela é de extrema importância para nós.